O que está minha família? Bom dia, boa tarde ou boa noite! Estamos aqui em outro vídeo no canal do Bluezilla, galera, olha o que a gente tem aqui atrás Olha onde é que eu estou Gente, eu estou 3 horas e meia de casa Eu estou em um hotel aqui perto de uma pista de corrida Me imagino que vocês estão vendo aí o título Gente, hoje é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo para o canal Não a primeira vez que eu fui, mas eu estou levando o E34 para a pista de corrida hoje, gente Está bem friozinho, está tudo molhado, choveu, o cara está todo molhado aqui Mas ficou todo sujo também, olha aí Mas hoje vamos ver o que acontece Vamos levar ele na pista, eu vou esperar um pouquinho para ver se a pista seca um pouco mais tarde E aí a gente vai fazer um videozão aqui na pista Pôr a câmera bem na cabeça, bem na cara, né? E eu vou pôr aquela câmera lá atrás, aí vocês vão conseguir ver eu dirigindo o carro e também o carro por cima, beleza? Então vou começar indo para a pista agora, eu estou 20 minutos de lá Já deixa aquele likezão aqui, se inscreve no canal e tamo junto, galera Vamos lá, levar o carro na pista Galera, olha quem está aqui na frente BMW M3 Essa aqui é aquela menina, amiga minha, que a gente foi em um evento ano passado Estilo Tokyo Drift no balcão Ela está aqui com a M3 e ela vai correr na pista com o carro dela, galera Ela gosta de fazer corrida com a M3 dela Chegar lá eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes para vocês sobre o carro dela Mas fala aí nos comentários quem curte o de M3 Olha aí como é que está Todo feito para a pista Vamos lá Aí galera, chegamos aqui Quem lembra o último vídeo que eu vim aqui com 35 Já tinha visto nessa track, fiz um vídeo top Olha, eles fecharam aqui também, olha só Está tudo novinho, muito top Parar o carro aqui Aí galera, então chegamos Essa parte aqui normalmente era cheia de pedras Fizeram aqui tudo novo Mas lá está a pista ali Hoje o dia já está começando a clear up Já está sol Então é isso Começar a baixar o carro aqui Está imundo de sujo, gente Muito sal na rua Sei lá que porra é essa aqui Mas tudo sujo E aí agora a gente vai dar uma moçadinha para vocês aqui Todos os carros que estão Esse evento aqui é mais privado Ele é menor Não está cheio de carro Igual os últimos eventos que eu vim para cá Então eu acho que a gente vai conseguir pegar um bom tempo na pista Eu vou esperar um pouco que a pista seca Mas agora eu vou baixar o carro Fazer a inspeção Tem que fazer a inspeção no carro E aí vou mostrar para vocês todos os carros que estão aqui Fechou? Vamos lá Aí galera, está chegando mais povo aqui Tem um Civic Type R Bem nice ali Miata, Subaru Dois Fiat Caraca, esse Fiat é muito nice Vamos dar uma olhada Olha esse aqui que está saindo do trailer Mustang Também Dá uma olhada nisso aqui Essa coisinha aqui é top Esse aqui chama um Aerial Atom 3 Motor de Honda Supercharged Dá uma olhada Olha isso aí Esse aqui é um verdadeiro carro para pista Essa coisinha custa 100 mil dólares Baratinho Olha aí Cara tem slick pneu Dá uma olhada Transmissão Nossa transmissão parece igualzinho do MR2 Olha lá Muito top Essa asa enorme aqui Olha para você ver Você está louco Aí vamos dar uma olhada nesse Alpha aqui Esse Alpha está muito top Essas rodas estão nice Automático Mas Esse carrinho deve andar né gente Porque ele é super light Opa Parece que o Mustang é turbo Esse carro o motor é atrás né Olha lá Tem o outro Alpha Aqui que parece um Miata Mas não é um Miata É um Abort Manual Esse Mustang é turbo Subaru E também o Miata né Quem é fã de Miata Dá uma olhada nisso aqui Olha que massa Esse carrinho não pesa nada gente Muito top para pista E sabe o que é engraçado? Um carro desse do Miata Ou esse carro aqui ó Esse carro domina a pista Gente domina Olha o cara baixando ele ali Nossa eu tinha medo de baixar esse trem assim Olha só Ele está quase caindo fora Mas deu certo Gostando Olha esse Type War aqui Que lindo Mano Eu acho que a parte melhor Que eu gosto desse carro É os bancos Dá uma olhada aqui Muito top E aí hoje gente Hoje é evento de Hoje é evento de carro E de moto Então os caras Trazem as motos dele Tudo aqui ó Porque aí vai ter Sessão de moto Dá uma olhada Então hoje tem três grupos É o grupo de moto Não Quatro grupos né Grupo de moto Grupo de pessoas que nunca estavam na pista Aí a pessoa do meio né Que já tem um pouco de experiência E aí as pessoas que tem muita experiência na pista Então quatro grupos Hoje parece que vai ser bem molhado Mas aqui já está começando a secar Então eu acho que daqui a pouco Umas horas já A pista começa a secar mais e mais né E a gente pode Fazer umas gracinhas na pista Só que gente É aquela coisa O R34 é o meu bebê Vocês sabem que é um carro muito caro E eu não acelero ele tanto assim Eu vou de boa Eu não tento arriscar né gente Eu não quero acelerar Fazer aquele aceleramento brutal Pra quê? Isso aqui não conta pra essas coisas Então é Vai ser um videozinho top Mas é só mesmo Só pra divertir Fazer conteúdo pra vocês Pra vocês escutarem o carro na pista né Aqui ele tem uma reta Eu acho de uma milha Eu tenho que ver quanto que é em quilômetros Mas tem uma reta grande aqui Que a gente pode acelerar profundo o carro Então vamos ver até que esses quilômetros por hora A gente pode pôr o R34 Mas dá uma olhada aqui Corvette LS V8 Muito massa Manual RSX né RX7 Interior azul também Olha que massa Dá uma olhada aqui Aqui são os carros da Germany né Aqui ó Porsche Porsche Cayman GT4 GT4 Esse aqui é top Gente não dá pra nada Mas esses carros dominam na pista Gente Domina Olha isso aqui Muito massa BMzinho aqui Outra M2 O cara vai correr uma M2 na pista Dá uma olhada Outro Porsche GT4 Nunca dirigiu um desse Mas eu acho que É uma coisa muito top né Olha os bancos Esse banco de Corbin Fiber Velho Que massa Bucket seats A Porsche A chave fica na esquerda Uma ROM Uma olhada aqui AMG Mercedes Isso aqui é uma bista hein Olha o tamanho Da caixa de motor Gente Você tá louco Eu já dirigi um desse na minha vida Anos atrás Esse aqui é o GTS Que é um step abaixo Do GTR Que eles tem desse Esse aqui é esse carro da Jury M3 Tá todo top Com essas rodas brancas Ficam muito top Olha lá S4 Supercharged Meu bebezinho Tá aqui Todo sujo Gente Você tá louco Tem que passar um negocinho aqui Pra dar uma limpada nele Porque tá todo sujo As ruas aqui Tava cheio de terra Dá uma olhada E hoje gente Vai ser perfeito dia Pra testar O radiador Com essa coisa aqui Que eu instalei Quem não viu o vídeo É o último vídeo Que eu falei sobre o carro É do radiador Então dá um pulinho lá Quem não viu Mas hoje vai ser o dia Pra pôr esse carro na pista E ver o que dá né gente Mas continuando aqui Dá uma olhada Tem uma M4 Aqui Um Porsche E uma outra M3 Então assim Hoje o grupo é bem Bem pequeno Não é muita pessoa aqui E isso vai ser bom Pra a gente Desenvolver Ter mais tempo na pista Entendeu Porque se não Fica muito tempo Galera A sessão começou aqui Vou mostrar pra vocês Os carros na pista Como eu falei Eu tô esperando A pista secar um pouco mais Mas dá uma olhada aqui Vou mostrar pra vocês Os carros que estão Correndo aqui agora Esse aqui é o grupo Intermediate Que é no meio né Que já tem um pouco De experiência Mas não são profissionais Mas Eu tô nesse grupo Pra desenvolver um pouquinho mais Dá uma olhada aqui A Miara Gente Essa pista é muito top Com o Mustang Caraca Outro Mustang aqui Olha o AMG Subaru Subaru tá que tá Cara Vocês não estão entendendo É muito top Estar aqui na pista Você tá louco Aí gente Esperar eles Entra aqui na pista E Pus a câmera 360 Do carro da Jury Que ela quer Pegar um vídeo De trás Então eu acho Que eu vou pôr nesse vídeo Aqui Eu vou fazer um ride along Com ela Escuta Eu acho que o vídeo Agora eu vou só Eu vou indo o carro Com ela Ela vai me levar A fazer um ride along Mostrar pra vocês A pista e tudo E aí continuar esse vídeo Num próximo vídeo Mostrando o 34 Na pista Galera Então Porque senão Vai ser um vídeo Muito grande Ou melhor eu cortar ele Em dois pedaços Beleza Esse carrinho aqui Vai correr de novo Gente Olha isso aqui Essa coisa é muito pica Gente Um dia Eu queria dirigir Um carro desse Gente Esse aqui não pesa nada Caro pra cacete 100 mil dólares Um carro desse Mas é Tudo pra traque Esse carro é Freaking three Olha que você vê A suspensão Na frente dele Aqui Muito top Quanto tempo você teve Esse aqui Um ano e meio Um ano e meio Um ano e meio Um ano e meio Há você gostou Eu gostei Você gostou É muito divertido Você rather This than The other car As GTR Ah O que car Out of the Um outro I mean Obviously You got it A day The Porsche É maestro Option é melhor But Yeah Eu me You were Here At a last Event Aqui Esse é O最oso Fun Mas The fastest One Is GTR Of course GTR A second Fastest This É Lowest Really I mean This But This Is Great For Handling Yeah Sim, mas o problema é que não tem controle de transporte, não ABS, nada. Então é muito difícil de conduzir. É muito difícil de conduzir, você tem um espanhol, sabe? Sim, eu poderia imaginar. Olha aí gente, o carrinho. Então esse cara, ele tem um GTR R35, ele tem um Porsche GT3 RS e ele tem esse carro. E ele falou que o melhor na pista é o Porsche, obviamente, depois o GTR e depois esse. Ele gosta desse aqui menos na pista. O carro aqui não tem ABS, não tem controle de slip. Então é bem difícil dirigir esse carro, você tem que saber o que você tá fazendo, senão é muito mais fácil você perder controle um carro desse. Então é isso gente, mas essas coisinhas não pesa nada. Motor, Honda, 4 cilindros, super charge, entendeu? É muito pop. Eu acho que isso aqui é um Mazda também, olha, dá uma olhada. Eu acho que é um serviço. Eu acho que é um carro que eu tenho que fazer. Eu acho que é um carro que eu tenho que fazer. É, com certeza eu tenho que fazer. Então a gente vai ir nesse carro com ele também, olha. Eu quero mostrar para vocês dentro desse carro, gente. Você tá louco. Escuta, escuta. Ah, eu acho que esse carro tá com um muffler ainda. É isso. É o Porsche. Então galerinha, vamos dar uma volta nesse carrinho aqui, ó. Vou botar para vocês aqui dentro. Escutar o super charge, que esse carrinho aqui é muito top. Vamos lá. Vamos lá. Então galera, vamos lá. Vamos lá. Correndo no Aerial Atom 3. O dono dele. Você tá louco? Que massa. Olha, você vê tudo aqui dentro. Escuta tudo. Você tá louco? Que massa. Que massa. Que massa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Transactions. Tchau. 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 tá nesse lugar aqui, gente. Esse track aqui, essa pista, é a primeira pista que eu vim na minha vida pra correr um carro. Primeira vez que eu vim foi com MR2. É, e foi muito top. Aprendi muito. E sempre tem mais pra aprender, né? Eu pensando que eu tava indo até o Cable. E aí vem esse cara nessa merdinha aqui, ó. Pra me mostrar que eu não sou ninguém, velho. Na moral. Tem muito pra aprender. Cê tá louco. Os caras são muito top. Então, galera, agora a gente vai dar uma corridinha aqui no M3 da Jury. Vamos ver como que ela passa a pista aqui. Como vocês viram, a gente já foi no carro, no aquele Aerial, Aerial, Aerial lá, né? E agora a gente vai na M3. Põe as luvinhas. Puta, got the glove. Então, vamos lá. Então, galera, esse carro aqui, ele é semi-automático. Não sei quem conhece as M3. É, ele é o PC. What's the, it's a PC. DCT. 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 Então, ele é automático manual. Você pode fazer os shifts com ele, mas ele é, não tem embreagem. Então, ela vai começar lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos, gê-me the shrink. Yeah, I got it. Thank you so much. Oh, got power. Oh, somebody's gloves. Olha o ronco dessa M3, galera. Tô tentando segurar a câmera retinha, mas tem jeito não. Uh! 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 Amém. Agora a gente vai na reta Vamos ver até que coisa Que ela chega, vamos lá 120 milhas por hora, galera 120 Eu não sei que quilômetro por hora é isso Mas Bem rápido Então galera, é isso Eu vou terminar esse vídeo aqui mesmo Pra começar o outro vídeo do 34 Na pista, gente E como sempre, galera Eu espero que vocês curtiram Se curtiu Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E fica ligado no próximo vídeo Que o próximo vídeo Vamos levar a beleza na pista Então Desculpa ter feito isso com vocês Mas aí o vídeo ia estar muito largo Mas é isso, galera Então Fechou Tamo junto E lembra Próximo vídeo Sejam lá Sempre meio-dia Quartas e domingos Tamo junto, galera Até o próximo 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 Obrigado.